Ela faz parte da Polícia Militar, inclusive o Capitão da Boa. Quando eu era diretor do Divina, eu fiz contato com a Polícia Militar para implantar o programa no colégio. Eles dão preferências para os colégios públicos. Mas o Bom Jesus, a minha filha, subiu lá, fez, tem a formatura. É, eles fazem para a quarta série. No município tem, na nossa escola, vai ser a formatura no próximo sábado. O município de Colombo tem, aqui na escola, tem. Então é o caso de dizer isso para o pessoal do Proer, quais são os problemas. Porque eles têm serviço de inteligência, eles têm teatro, eles têm banda, eles têm material didático. Mas Cascais, eles poderiam vir nessa reunião com os pais. Não tem dúvida. A presença deles seria fantástica. Então... Vocês têm Consegue aqui? Não. Porque está na hora de criar um Consegue. Aqui, particularmente aqui, não. Não tem. Não tem. Outro, vários, acho que nesse aqui não. O Consegue seria um instrumento de contato com a Secretaria de Segurança, não é? Poderia ser, né, Cascais? Discutir essa proposta nessa semana, nesse dia 5, e dar os encaminhamentos necessários para criarmos, então, o Consegue. Como fizemos lá na Vila Uberaba, né? Na Vila Uberaba, nós criamos a partir daquele episódio que foi da chacina. É, só que eu estou achando que a semana de prevenção de acidentes está abrindo já para um leque muito grande, né? Está fugindo da questão de prevenção de acidentes. Já está virando um tema geral, segurança, daqui a pouco vai entrar saúde e tal. De que parte, se mexe com a passarela, entra a segurança em relação ao duqueiro, e entra a segurança em relação ao pessoal passar em relação ao duqueiro, isso é um problema, quer dizer? Cascais, eu pergunto... O pessoal não vai falar que casa está passarela. Eu perguntaria assim, qual é a possibilidade de nós fazermos uma reunião com esses... com representantes desses organismos, para definirmos melhor... Tudo depende da boa vontade da Secretaria de Educação, né? O meu contato com a Secretaria de Educação, eventualmente, é o Flávio Arnes, quando eu me encontro com ele. Mas tem o Luiz Otávio Monastier, o Valdir Pan e outros. Mas a Secretaria, ela é gigantesca. Não, mas eu diria assim, Cascais, eu acho que sem envolver a Secretaria... Porque o ambiente é o colégio, né? É, o ambiente é aqui, a vila... Então, nós podemos reunir as duas diretoras, ou as três diretoras das escolas, e, digamos, um representante da polícia, um representante do CREA, um representante do PROERTE, para combinarmos como é que nós vamos em detalhe fazer. Mas aí, eu acho que, não sei, mas vai ser mais uma reunião para decidir uma outra reunião. Eu acho que já tinha que definir o tema. Bombeiros, vamos falar o quê? Prevenção de acidentes, quais são os primeiros cuidados? Em casa, quando tem uma queimadura, faz isso, você na rua, cair, faz isso... Prevenção de acidentes. Polícia militar. Educação no trânsito, educação de acidentes no trânsito. Não passem na passarela, quando for atravessar a rua, vai... Então, é o contrário, já disse, nós precisamos de alguém para falar disso. Então, nós teríamos que ter uma comissão para definir... Definir isso. As pessoas... E daí, vai para os bombeiros. Você pode disponibilizar alguém no dia tal, para ir lá falar de manhã e à tarde. Posta. Eles vão fazer isso, eles fazem, é a função deles. Vamos marcar, então, essa comissão e fazemos uma reunião e definimos tudo. Uma sugestão. Senão, aqui, a gente vai gastar muito tempo. Uma sugestão. Ali na Cal, por exemplo, eles têm uma sala de reunião fantástica, né? A gente poderia se encontrar lá. Não, se for o caso, sem problemas. Se for à noite, principalmente, final de tarde. Mas eu acho que uma outra possibilidade seria, por exemplo, pegar uma empresa como a Coppel, que deve ter a melhor CIPA no Paraná. Tem alguém especialista que pode ir lá falar para a gente sobre todas as possibilidades de acidentes? Isso incluir a Coppel é bom. Porque tem muito problema das pipas. É, a Coppel vinha antigamente nas escolas, fazia... E a Coppel é super organizada. A profissão do Brasil, por exemplo, da Coppel deve ser mais... Seria ótimo a Coppel, hein? Uma empresa como... Ou outras, né? Sei lá. Mas de qualquer forma, né, Antônio? Eu acho que nós temos que definir melhor... Essa semana. O que nós queremos. É. E aí vai lá e diz, ó... Tem alguém que... Vamos dizer, o que a comunidade quer. É, isso aí. O próprio nome da escola é de um professor que morreu atropelado na motovisa. Isso, Evite. Exato. O próprio ex-diretor. Vamos marcar, então, essa reunião para tratar disso. Vamos. Pode ser... Fica onde é o endereço da... Fica no Avenida Batel, 1750, no Designer Center, na frente da Panfira. Antes do... Não, do Shopping Nome. É, do lado do Shopping. É, do lado do Shopping. Antes do Shopping Nome. Designer Center é uma galeria que tem só lojas que vendem produtos de decoração. Para a comunidade, qual o local ideal? Hoje eu também. Não, mas é que daí não vai ser a comunidade toda, né? Não, já foi definido que seria o dia 5 para todos os pais. Então, agora o problema é nosso. Isso, eu acho que seria essa a comunidade de vocês, para vocês também, de horário. Ou até, quando é que é a próxima reunião do colegiado? Ah, mas vamos marcar agora. Mas eu acho que nós teríamos que fazer essa reunião com um grupinho pequeno. De 5, 6 pessoas. Só para definir as ações. Então, mas eu sugiro que podia ser até, porque tem tempo e ainda tem. A próxima reunião vai ser o quê? Daqui a mês? Qual a felicidade das mulheres? Cada mês. Graças ao professor Toshiro, nós estamos namorando a Calma, né? Então, a reunião da Calma seria, como disse o Jefferson, está à disposição. Tá, não. É que... Oi, Sida. Eu acho que, para o pessoal, talvez fosse mais próximo ser... A gente podia, talvez, nessa próxima reunião do colegiado, reserva, no final, 15 minutos, 20 minutos. Até lá, a gente já levantaria, conversaria com alguns especialistas nessa área de prevenção. O que seria mais interessante levar para crianças? Para crianças, os próprios bombeiros, o próprio pessoal da Copela. Para criança, tem que falar isso, 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 que é o que mais acontece. Para os pais, para os pais, fala isso, isso, isso. Isso, na próxima reunião, eu já definiria. Os temas são esses. E daí, nós teríamos o mês de agosto todo para ir atrás, ver quem que pode ser. Não sei. Eu acho, assim, que marcar mais uma reunião para a dificulta. Eu imagino que as pessoas... Que é tudo uma dinâmica muito especial, a segurança para a criança. É uma conversa, tem que ser simples, tem que ser... Porque depois nós temos ainda a movimentação, pelo menos para esse dia 5 do 9, do convite aos pais. Claro que a escola, através das crianças, pode se fazer já direto. Eu, por exemplo, posso conversar com o pessoal do Bombeiros, que eu tenho um amigo que é major, joga de futebol comigo, e posso falar com ele. Júlio, o que o bombeiro pode fazer? A polícia militar, eu tenho também o major, que é da polícia militar. Então. Major Lúcio. Antônio, né? Antônio. Então, Antônio fala. Eu posso falar com ele, então, quem é a pessoa lá que pode ajudar, que pode dizer isso. Quais são os principais acidentes para a criança lá? Polícia militar, você já estava em contato também, né? Eu posso falar. Você também? Pode ser. Nós dois. Cascais, mais o... Nós dois. Cascais, da Copel, você não consegue falar com o pessoal do Silvio? Não consigo. Agora, como o ex-presidente da Copel, vai depender muito da imagem política. Não, mas é sim. É sim. É, eu sei. Mas você não tem ideia do que significa isso. E do Proerte? Tem a própria polícia militar, né? Já é a polícia militar, né? O Proerte é a polícia. É da polícia, tá? Bom, então ficaria assim. O Sr. Antônio vai falar com o Bombeiros, o Cascais e o Paulo com a polícia militar e o Cascais também com a Copel. Para definir quais são os assuntos pertinentes para as crianças e também para os adultos. E os dias, então, eu marquei assim, professora, dia 3, do 9, na escola municipal, dia 4, na escola, no colégio estadual, dia 6, na creche. E o dia 5, que é o dia 5, na escola municipal. E o dia 5, na escola municipal, dia 5, na escola municipal, dia 5, na escola municipal. Ah, que nota, é. Agora nós precisamos de uma orientação pedagógica, qual é a forma de falar, quais são as palavras melhores, o que que fixa a imagem na criança, se é um teatrinho, se é uma música, se é um desenho, porque não adianta falar e a criança não gostar, mas isso a pessoa já sabe, sim, mas nós vamos chegar aqui com a palestra feita, mas eles já podem dizer, bombeiro, eles já fazem o trabalho no segundo ano, eles já sabem qual a maneira melhor de trabalhar com eles, por exemplo, uma coisa boa, às vezes é desenho em relação ao segurança, até para ver o que que ele está chamando a atenção da criança, mas isso já existe cartilha, eles já tem uma maneira subliminar, olha, desenhe sobre segurança. O projeto, ele tem uma cartilha para os trabalhos dos alunos, a Coppel trazia também, de ouvir, para os trabalhos dos alunos, de ouvir, também que a Coppel trazia. É, a Coppel já viu, a material trazia, agora que temos dois anos que eles vieram mais na escola. Então, vamos retomar isso. Bom, na sequência, então, tem o assunto da biblioteca, que eu acho que vai depender...